As Lavadoras Episódio 32 O teste pra Covid Hoje a gente vai fazendo aquele apartamento Eu me enganei, não são mais três São quatro Ai, desgrama Susto Posto de saúde Vamos remontar Como que minha avó desmontou aqui Deixa eu arrancar daqui Esses tos aqui é pesado pra cacete Esses pezinhos aqui é de cinco quilos Nossa, é pesado pra cachorro Esse aqui então nem se fala É impossível até mesmo de levantar Não dá Bora lá Ok, na recepção Na recepção, todo mundo É pra você passar pela porta Eu não dou altura na porta Também sou gorda Electrolux Laf 16 Eu fiquei com uma dúvida se existe Laf 14 Eu perdi minha Laf 15 Ah não, a Laf 15 está ali A Laf 19 vai ficar aqui Todo mundo aqui na espera O teste pra Covid Ah, ainda bem que tem corona Acho que é Mas deve ser gripe Ai BWG 12 Ai Vocês me bugaram A York A York A mesma coisa da do Ash Diamond Me dei a LDS 11 E também faltou a LDS 12 Que é a mais nova Gente É a mesma coisa da LDS 11 Essa ponta que eu fiz está pra cá Legal Escagada Ok, pra fila Todo mundo aqui na fila Isso aqui é uma Laf 09 muito ruim Acho que é uma Laf 09 ali Vou vender ela Vender não, né? Já vendi O cara está enrolando aqui Desde 2020 Pra vir buscar Não veio buscar até hoje Está há dois anos aqui embalada O cara falou Se entrega pra mim Eu falei Nossa, é que vai vir buscar, tá? Eu não sou empregado de ninguém, não Folgado, tá? Cadê a... Isso Consul Violeta Consul Violeta é tanquinho, tá? A lona dela E a Ideale Pra quem não sabe Eu comprei uma Consul Ideale Também comprei a Jasmine Uma Pratsy E outro protótipo Que é a BWL22 Jasmine Vem Vem Ok A fila de espera está lotada Olha o tamanho da fila De lavadoras Para o teste Para a Covid Tento Próximo Negativo Próximo Negativo Negativo Ok Agora A fila pode ir andando Me conta um pouco Da sua vida Ah, vai cagar Ah, vou ficar aqui Não quero chegar Perto desse Abajo feio, não Lá 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 Não fala Não fala disso Não fala do mal, não Tem que me dar arrepio Só de falar Ok A sala de espera Tá cheia Já tá cheia Não, ainda cabe mais alguém A York Podem vir Podem andar Isso A fila tá agilizando Graças Ó Graças a Deus Teste pra Covid-19 Demora, hein Mas também Olha o tanto de gente Que tá aqui Fiz cagada Fiz cagada Vossa Fala nisso Cadê ele F75, hein Eu quero saber Cadê ela Ela também tem que fazer O teste pra Covid Ah, eu acho que Eu perdi ela, viu Mas eu espero Que ela já tenha feito Nossa Alguém peidou aqui, mano Deus que me perdoa Mas alguém Peidou aqui Soltou o peito Da peste aqui Ok Todo mundo aqui Fica aqui, ó Tá maior bagunça Que pra vacinar Negativo Próximo Lavadoras De 6 a 17 quilos Quinto Você não é de 91 quilos? Não Eu sou de 9 quilos E 1 grama Bom Acender a luz aqui Galera Tá chovendo aqui Por isso que eu não tô conseguindo gravar lá fora Todo molhado Negativo Eu gosto de deixar a Samsung Assar 91 aqui Negativo Essa vai ficar junto com as outras Negativo Ah, sai daqui Nossa Ah, eu vou tirar essa LAC 09 daqui Tá Ela tá ocupando muito espaço Desse apartamento Tirar essa LAC 09 daqui Eu nunca mais vou abrir ela O cara tá enrolando Desde 2020 Pra buscar ela Mas não vê Então é ele que se exploda Ele que se rebente Ele que vai cagar Ele que vai cagar Chama um táxi Pede o caminhão pra levar Nossa Negativo Essas duas aqui testaram Negativo Negativo Ufa Pera As que tem tampa Tem que ficar lá pra trás Quem tem tampa Fica aí Ah é Eu vou ter que sair Vou ficar aqui embaixo Por enquanto Próximos Dizendo Negativo As duas aqui tiraram Negativo Graças a Deus Ok Podem entrar Pra recepção Nossa A LDS 12 existe Tá Eu já vi Amando Nossa Que tempo que a gente Não fala sobre Amando NR16 Hein Que tempo que vocês Não falam Meu modelo Hein Que tempo que vocês Não falam O modelo dela Né Para de ligar Sua mecânica Sua moto Coitada Agora chamar outra De moto Verdade O povo aqui é chato Você veio aqui Do meu lado BWK09 Só pra soltar Um peido em mim Nessa peidada Não me interessa O cagado Não ia se fideu Hein Nosso Deus As próximas As próprias Pronto A recepção Tá cheia CWC BWL Jasmine BWL FAB16 FAC15 PS11 A jato Já foi BWK12 CWS09 LPW09 LP21Q Ai Uma das que menos Aparece no vídeo Leh17 O Ash Diamond Gente Ele coloca Leh17 Mas ele fala Lê Porque ele é burro Ele acha Que eu vou aprender Ele acha Que eu vou aprender Com o sabichão Né Ele acha Que é o sabichão Ele acha Que é o sabitudo Ah Para de me seguir Ah Ah Vem aqui Deixa meu mini sexto Em paz Nossa Que bravinha Vá cagar A sexta Beijo até É zoada O BLL 22 É aquela Monde É o Enxágue Ledge 14 Já foi E agora Tá aqui Que não Essa daqui Cabe A BW15 Não cabe Mas cabe LEC12 Leh15 Nossa Depois eu vou Comprar O estado Original Dela Tá Porque Tá sendo Difícil Tá sendo Difícil Achar Essa merda Viu Intel Brasilei 18 LED 18 Burrice E também A Leve 09 Nossa Encheu As portas Agora a gente Vai ter que Saltar o muro Que todos Os reservadores Do apartamento Estão aqui Faltou ali Próximos Todo mundo Que tá aí Vem Nossa Senhor Vocês vão Estir Minha sala Sei que mandou Todo mundo Que tá ali Vem Nossa Deus Tem máquina Demais Ainda Vai entrar Mais na Recepção Para de Bater Consul Ideale Eu gosto De lavar Ok Ela é Dispersa Centrifugo Eu não sei Se eu postei Ou não No Unbox Ai Vocês quase Quebram Meu agitador Nossa Essa daqui Ela usa Pressostato O Ash Daima Não tem A BWL12 Ela não É R Tá Aqui Ó Foca BWL12 É a BWL11 Com o Batedor Da BWG12 Aí Da A BWL12 Loja bugou Tudo As lavadoras Que tão Pra Espera Nosso Senhor Nosso Deus A sala Da Espera Tá Lotada Ah Não Já É Galera Nossa Ainda mais Que tá Chovendo Todo mundo Guardar A chuva Aberta E correndo Ô Meu Mas Cês É Cagada É Só Dá Volta Que Vocês Já Tão Lá Ó É 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 Etiqueta Ó O Aquajet Dela Que é Removível A Intel Braço Faz tempo Que eu Não Vejo Essa Máquina Gente Pra Minha Eu Tinha Até Perdido Ela Lá Que Dois Vou Tentar Colocar Um Agitador De Lá Que Dezesseis Não Ok Nosso Deus Tá Entubado E Ainda Tem Mais Máquina Pra Ir Sangue De Jesus Eu Vou Sair Daqui Só Duas Horas Da Tarde Negativo 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 Tem Três Mulheres Ali Não Tem Três Não Tem Quatro Tem Quatro Ali Trabalhando Fazendo Teste Teste Rápido Para Covid Eu Vou Separar As Lavadoras Que Vão Viajar Pra Águas Claras Elas 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 vão De Verdade Tá Gente Comigo Minha Avó E Meu Pai Elas Vão Lá Para Águas Claras Que A gente Vai Visitar Lá Demora Na base De Uma Hora E Meia Para Chegar Lá Pelo Que Meu Pai Diz Negativo Algumas Alites Estaram Negativo Ah Minha lona É lerda Negativo Opa Negativo Ó Ela Tá Olha Onde Que A Jasmine Ainda Tá Na Espera Próximo Por Favor Todo Mundo Que Tá Na Recepção Pode Vim Ô Mulher Eu sei É folgada Você Só Fica Aí Você Tem Que Ver O Tanto De Lavadora Que Ainda Restou Restou Ainda Mais Não É Só Isso Não Nosso Deus Veja A hora De Fechar Isso Você Tem Que Ver O Tanto De De Máquina Que Restou Aqui Putz Minha Mas É Peitada Só Vim Pra Cal É Queria Que Esse Aqui Fosse O Nosso Apartamento Dá Pra Ser Nosso Apartamento É Só a Gente Banir Todo Mundo Daqui Credo E Se A A A A Pegar Covid Se A A Se A Minha Vó Não Fez Um Teste Pra Covid Até Hoje Só sei que as Mulher daqui é igual vaca pra enfiar o negócio No nariz da gente, né Agora a gente vai ficar aqui Na sala de espera Gente, que ela lês Eu era fã da LAC 09 Agora eu sou fã da LES Agora eu sou fã da LES 11 A LAC 09 que eu queria também Ela era um lixo Todo mundo que tava aqui pode entrar Ai, minha lona Minha lona Quase Não tem nem 10 lavadoras aqui Da coleção com lona, tá Quase nenhuma máquina que usa lona Dá pra vir mais alguém Quem quer vir? Eu Que eu já saí o livro Pronto, agora Posto de saúde tá Socado E ainda sobrou mais pra trás Vocês não param de derrubar meu dual Nossa, vocês não param de me derrubar Vou ficar aqui Pronto E aqui Vou entrar aqui Pronto O resto Negativo 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 Meu Deus Tô com vontade do banheiro Eu não posso ir Negativo Negativo Esse apartamento aqui tava uma bagunça Pelo menos agora eu tô arrumando Negativo Eu não uso dispenser pra amaciante Meu dispenser de amaciante é centrífugo Todo mundo sabe E o seu é uma bosta, tá Não interessa Ok Negativo 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 Ai, as bobinhas baixinhas As baixinhas vão ficar aqui com a gente Nossa, ai que raiva A gente é baixinha Mas não tem medo de nada Ai Eu disse que a gente é baixinha Mas não tem medo de nada Quem assiste Quem assiste Carinha de Anjo Levanta a mão Quem conhece a Frida A Frida merece uns tapas na orelha Merece mesmo Negativo Vamos descer pra mais aqui Não deu tempo de testar todo mundo Que tava aqui já Pô, meu Corre Corre Que eu não vejo a hora de ir pra casa Que aqui tá chovendo Ah Para de puxar minha orelha Eu passo se eu quiser Nossa, não para de colar em mim Tô nem aí É É, a consploral hoje tá agressiva Merda Politrompe 13R Já acabou 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 Ah Ah, não dá pra pegar na minha lona Negativo Deu pra virar, hein Tô nem aí Nosso Deus Fedeu 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 Negativo Ó que fedor que ficou Fedeu Ah Para de soltar peido Para de soltar peido Nossa Que raiva da Jasmine Nossa Vocês não guardam nenhum lugarzinho aí pra mim, né Valeu Valeu, sua chata Escutei que você me chamou de chata Não me interessa A tia do Matheus comprou a LAC 13 dela na Zema de Ouro Preto Tô nem aí Não te perguntei nada Eu queria ir lá Ver as máquinas E filmar também Pra mim Acabem mais gente Daquele lado Mas cabe Não paro de cair As abre LED 18 Negativo Pô, já tá entrando e saindo Negativo Nem dá tempo de enfiar o troço no nariz Negativo Nossa Cês tão Cês tão dando a eflueragem Tá mesmo Tomei vaga Safado Negativo É Aqui pelo menos agora tá mais aliviado E tem um apartamento aqui que tá em vazio Sobre um apartamento aqui vazio Não tá mais tão vazio Boquilha 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 de tomada Você vai morar aí sozinha Tempo Eu acho 17 Que ela já morou aqui Tem o adesivo dela aqui Sério Aqui ó Tempo eu acho 17 Nossa Ah eu também vou descer Viu Não Vou só trocar de lado Também não vou Eu não vou descer Eu vou Eu vou que eu não aguento mais ninguém Agora vai ter uma nova amizade Separada daquelas bobas Né Ele tem esse doce também Nossa Só restou eu Negativo Podia ter tirado positivo Escutei o que cê diz Tá Mas era pra escutar mesmo Fim Aguardem o teste para covid Desse apartamento Fim